o salve galerinha todo mundo tranquilo vamos voltar com a parte 2 do nosso vídeo de Jumla né do web server eu já abri aqui obviamente sobre outro ligado viu pessoal é o endereço barra installation barra index.php esse hashtag não precisa não tá eu vou selecionar o jogo que eu quero aqui já tá em português como padrão o nome do site você pode pôr o nome que você quiser aqui o nome do seu site obviamente uma descrição é site sobre isso sobre aquilo uma descriçãozinha breve preenche com e-mail aqui coloca um usuário e uma senha para teste aqui pessoal seguinte é eu vou falar isso agora mas eu vou falar aqui mais cedo mas vocês tem que ter uma senha o root tá desabilitado então tem que ter uma senha de usuário uma senha diferente para o php admin que foi instalado ali mais cedo né vocês veram no primeiro vídeo na primeira parte e um usuário diferente para cá tá isso aqui é questão de segurança é perdão usuário não senha só questão de segurança então senhas diferentes não repitam senha porque senão vocês vão ter uma falha de segurança muito grande alguém descobre uma única senha sua certo e vai ter acesso a todo o sistema é uma coisa muito ruim bom você quer colocar o site com atenção pode colocar eu vou deixar não porque para o nosso teste aqui não importa muito é interessante passar de manutenção ele fica uma paginazinha lá quando você entrar se já tiver por exemplo é o nome de domínio né para você e tudo mais para não ficar o pessoal vendo como está construindo e vendo as coisas fez tudo mais e tem como tirar depois obviamente eu vou dar um vídeo para o próximo aqui vamos conferir o nosso nosso banco de dados no nosso caso é mysqlpdo o nome do servidor aqui esse que seria como se fosse o nome do site então você pode eu vou deixar em localhost mas você pode pôr teste garcia garcia.com ou o que seja eu vou deixar em localhost como estava aqui é onde você põe o nome do seu site tá o o endereço dele o nome do usuário é fornecido pelo local de hospedagem porque isso porque ele tá pedindo agora aqui ele quer cantar seu banco de dados então as duas informações que tem aqui são as informações do banco de dados né se você tem algum servidor está fazendo com a faça no Júnior para algum servidor aí é tudo diferente isso aqui você tem que pesquisar lá no seu servidor inclusive aquele mesmo ele fala alguns servidores permitem apenas o nome específico para tudo tá não é só problema de dados não tá então nome do usuário meu que vai ser PHP My Admin que é o usuário padrão do PHP My Admin que você instala tá a senha do PHP My Admin no meu caso é por suas iguais porque terminou a instalação que eu vou formatar esse cartão de novo o nome do banco de dados se você vir aqui ó é a pergunta deixa eu fazer um link para vocês verem aqui a gente tá o usuário é o usuário é PHP My Admin a senha também tá a senha que você escolheu na instalação esse aqui é o banco de dados que você vai conectar beleza é essa tabela aqui então você pode vir aqui colocar PHP My Admin também isso é esse prefixo que ele explica é bom você coloca aqui alfanumérico não sei mais o que termina quando ele line e tal até tem que ter quatro ou cinco caracteres o mínimo e ele sempre gera um automático se você quiser escolher o que você algo diferente escolha se não quiser deixa o que tá aqui eu mesmo no meu deixei o que tava lá para mim não fez diferença não e dá um próximo aqui conectou beleza é instalar conteúdo de exemplo é muita gente coloca nenhum aqui tá mas eu gosto de colocar porque eu não vou fazer um site multi-idioma eu vou fazer um site no meu idioma só se você quiser um site multi-idioma selecionado não tem português olha só pessoal isso tá estranho bom então vou pôr aqui como conteúdo de blog tá é pode deixar em inglês não vai ser muito importante não a gente muda daqui a pouco lá configuração de e-mail não é só que eu quero que envia essas configurações todinhas por meu e-mail não quero não precisa o resto que já tá setado tudo prontinho eu venho aqui instalar e no Raspberry Pi essa essa etapa também demora um pouquinho tá pessoal e algumas vezes trava trava num ponto específico então eu vou fazer o que eu vou esperar eu vou cortar o vídeo agora eu vou esperar terminar e eu volto para vocês daqui a pouco se travar eu mostro qual é a solução mas eu acho que não vai dar nada nenhum problema não veremos daqui a pouquinho bom galerinha e ele realmente travou aqui foi até bom isso acontecer às vezes passa direto instala às vezes dá pau foi bom ele dá pau para a gente poder mostrar isso aqui resolver o problema né então eu já vim aqui no vnc já conectei aqui no na máquina eu vou vou dar um comandinho aqui sudo leafpad e vou abrir esse arquivo tá no var www.html.instalation.sql.my.sql.juma.sql tá o arquivo é esse tava aberto aqui eu já fiz isso porque eu tô com cartão demora muito devagar e ele às vezes é trava muito tá aí e aqui aqui a gente vai escrever só e no db e aqui o my e Sam tá e vem aqui e localizar e substituir e ele vai achar um tanto aqui você vai substituir todos eles e vai clicando aqui para substituir todos tá tá acabando o arquivo já e pronto substituir todos vou dar um x aqui vou mandar salvar ele salvou certo agora eu vou dar um f5 aqui para ele atualizar de novo para ele abrir de novo essa essa página aqui oi não vai querer abrir aparentemente não então vamos dar um a obra de novo a página aqui tá não tem problema acontece que a gente tem que iniciar alguns serviços aqui mais fácil e garantido é reiniciar o próprio bichinho aqui o próprio raspberry que aí ele vai opa eu não dei enter quando ele reiniciar ele vai voltar eu vou deixar pingando aqui para jogar quando ele volta e não é não reiniciou ainda e agora reiniciou e ainda não reiniciou tá reiniciando agora eles levaram um pouquinho para iniciar tá reiniciando hora que terminar de iniciar nós vamos jogar de novo e não precisa nem fazer login necessário para falar a verdade pode vir direto para essa página aqui e carregar ela e aí ele vai funcionar assim a instalação do Juma esse é acontece de vez em quando existem outras maneiras de tentar corrigir ele tá mas essa já testei uma vez tive um problema e funciona muito bem olha só ele voltou agora eu vim aqui vou atualizar ele já abriu aqui já tá algumas já estão algumas coisas preenchidos eu vou escolher assim que eu quero aqui próximo tá vendo tá tudo certinho aqui já tá tudo preenchido aqui eu não sei se vocês repararam mas mudou isso aqui mudou porque eu tive que fechar e abrir essa o Chrome aqui dá um próximo aqui é tudo da mesma maneira não mudei nada você já viu como é que foi feito e agora ele vai funcionar e vai instalar demora um pouquinho no começo mas ele vai estar eventualmente então agora quando ele terminar instalar eu volto para vocês aqui tá bom pessoal instalou foi até muito rápido eu dei mais rápido que eu imaginei que ia ser do que eu lembrava que ia ser tá e lembrando depois de instalar o Jumla você tem que vir aqui remover o diretório de instalação e é massa foi removida ajuda a pensar com sucesso tudo mais pode podemos melhorar para administrador então sempre precisarem mexer no site vem aqui no endereço barra administrator em inglês usuário nós colocamos a senha que nós colocamos e pronto tá aí o Jumla esse primeiro erro aqui é um pouco nunca esse primeiro aqui até o meu tá assim até quando eu tinha pesquisado há um bom tempo atrás não tinha saída com a versão do PHP 7.1 estável e boa para o Raspberry então ele só tá avisando aqui para você atualizar o seu PHP que tá usando a versão antiga tá pode deixar que ele fazer isso acontecer se você vier aqui agora você já vai ter o site do Apache funcionando porque na verdade nós não temos barra Jumla não não achou nós não temos nada ainda nesse site mas o Jumla tá aí Jumla tá instalado já está configurado eu não tenho nenhum eu tenho alguns artigos era para tá online mas bom enfim vamos voltar lá para nossa instalação né depois disso já removemos a instalação aqui vamos agora é instalar o Open SSH para poder usar o ssh pela internet né então sudo apt-get install Open SSH nossa senha aqui de root e para falar a verdade ele só atualizou ele está para ver se estava atualizado isso aqui é bem importante a gente vai abrir esse arquivinho aqui ó certo e vai procurar por isso aqui para modificar essas permissões aqui essas quantidades aqui de continuar aqui eu explico para vocês então sudo nano ETC SSH e o arquivo SSH já achou nós temos que procurar então é allow users deny users e os Max ali então vamos lá detalhe ele não pode estar com esse hashtag na frente aqui isso que são comentários quer dizer que o arquivo está ignorando tá aqui em cima ó tá uma parte tá aqui em cima e então primeira coisa a lá o alphi tries isso aqui é quantidade de auto indicações que ele pode fazer até bloquear eu não vou deixar que a pessoa tente seis vezes a minha senha três duas vezes é o suficiente Max sessions eu você pode pensar o seguinte quantas pessoas vão estar conectadas automaticamente ao mesmo tempo aqui no meu deixei um você pode por um pode por dois três e aí se você tem mais uma pessoa que vai acessar essa máquina por SSH você tem que levar isso em conta e o outro era e assim é outra coisa vamos comentar isso aqui né os comentamos para poder valer para o самого aqui o outro era e agora vamos dicho aqui dentro aí eu vou deixar só o nosso nosso usuário nosso usuário ao LG e então que tá escrito aqui whereby user root, até inclusive o root está desativado, mas eu quero que continue não deixando, eu quero me certificar disso, ctrl x para sair s para salvar, entra aqui o mesmo arquivo e está feito agora nós vamos nós vamos reiniciar o servidor ssh a minha conexão não caiu, que bom e vamos instalar agora o fw eu não me lembro ao certo nome, o que significa esse fw aqui, vamos dar uma pesquisada aqui, o fw acho que é unified firewall, uma coisa assim é bom, mas é um firewall que a gente coloca aqui esse firewall, a ideia dele é fazer o que é você ele já vem com tudo como é bloqueado você vai ativar, você vai liberar só o que você quer, tá então seriam esses comandos aqui ó primeiro vai dar um enable nele deixa eu ver se está instalando lá tá sim então eu vou deixar ele enable aqui command may disrupt existing connections sim ele está falando que esse comando pode ser que derrube a minha conexão ssh mas no caso não derrubou além disso eu vou fazer aqui um allow da porta 22 depois ssh eu não sei, eu me certifiquei de colocar os dois aqui nas regras, estou adicionando as regras do firewall porque se der algum problema não tem problema é limit ssh limit tem dois ms não opa, tem muito s aqui depois o limit é vnc vnc você pode pôr serviço assim que ele reconhece sim é 5900 que é a porta do vnc e as vezes o 1 5901 4 do vnc tá aí tudo isso aí olha só se vocês estiverem vendo nos logs que tem algum ip ou quer bloquear algum ip tá, é assim ó é sudo é ufwdenyfromipportport né beleza eu vou deixar esses comandos todos pra vocês lá também ó se você quiser pro protocolo etc e tal e por último aqui é penúltimo né aliás ah install fail2bump esse fail2bump também é uma é uma uma um firewall só pro ssh beleza esse firewall aqui também tá tratando só disso aqui então daqui a pouco por isso nós vamos trocar o osec que vai ser depois isso aqui é vamos copiar esse arquivo de confe aqui se a gente precisar se der algum problema e porque a gente vai ter uma cópia vai começar a mexer em um né e vai ter uma cópia do outro deixa ele terminar de instalar aqui ah pessoal nós temos que fazer o alau da porta 80 também no firewall senão ele não vai deixar passar o servidor tá é é http https 80 8080 e pronto eu não lembro qual é a porta https tem que olhar depois adicionar mas vocês já pegaram a ideia da coisa né e agora vamos a fazer a cópia daquele arquivo lá do fail2bump e vamos editar esse arquivo aqui também dele ó é o sudo nano etc fail2bump e esse jail aqui beleza ele vai abrir aqui nós temos que adicionar isso aqui no final lá tá é o que que é isso aqui ele vai fazer se alguém tiver tentando demais é usar o ssh aqui em cima quando a gente configurou ele só vai falar que é três né e uma sessão no caso que a gente colocou aqui embaixo se alguém tentar acessar ssh muito ele vai banir o ip então toda vez que esse ip tentar acessar ssh depois de banido ele final acessa mais mesmo que ele saiba a senha entendeu porque isso aqui ele bloqueia por um tempo então a pessoa pode tentar fazer um bootforce no seu na sua porta lá então vamos lá vamos lá para baixo olha só essa ssh t tá vendo aqui esse aqui inclusive é só aonde que vai estar os arquivos de log aqui o próprio unix gtp server apache ele já tem algumas regras aqui nós queremos adicionar engine next também tem se for o seu caso se não tiver a zona apache nós vamos só adicionar então no caso nós queremos nossa ssh assim tirar a final do arquivo eu estou passando um pouco mais já para vocês daremos dar uma olhada em rápida no que que tem então vocês virem que ele é até um pouco completinho e grande pra caramba caramba beleza então a gente vem aqui ssh dá um enter enable igual a true tem no final tem enabled igual true então ele vai começar a vejar a porta a port você pode pôr aqui ssh ou pode pôr a porta dele mesmo para 22 20 21 c filter aquele ssh que estava lá em cima né para saber o filtro que vai usar onde vai salvar arquivo logpath var logs var logs var logs alpha ponto log max entry 3 e band time menos 1 se vocês quiserem mudar o band time menos 1 é permanentemente tá se quiser mudar o band time coloca o um tempo grande aqui em segundos tá que ele vai banir isso para o produto que vocês colocaram aí beleza vou dar um ctrl x aqui um s para salvar sair e tá aí se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário para a gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download um uh o o Obrigado.